Jaini Lima Jaini Lima Achei que sim, mas não era amor Antes de te conhecer E não tinha noção De por inteiro o coração Nunca me senti assim Mas quando te vi Olhando pra mim E todos meus desejos Estampados Vem te rir Te encontrar Foi um milagre E sem medo De errar Tu és meu vício Yeah Mas pra mim Tu és tudo O meu porto seguro Meu presente e futuro Bem a luz no escuro Sim, pra mim Tu és tudo Meu conforto Meu mundo Meu presente e futuro Bem a luz no escuro Hoje eu tenho orgulho Em viver És meu E eu sou tua mulher Nenhuma gatuna Vai te roubar De mim Não, não Eu vou defender Com todas as forças Esse melhor presente Que eu já recebi Te encontrar Te encontrar Foi um milagre E sem medo De errar Tu és meu vício Yeah É DJ Piu dos piratas Jaine Lima Mas pra mim Tu és tudo O meu porto seguro Meu presente e futuro Minha luz no escuro Sim, pra mim Tu és tudo O meu porto seguro Meu presente e futuro Minha luz no escuro Mas pra mim Tu és tudo O meu porto seguro Meu presente e futuro Minha luz no escuro Sim, pra mim Tu és tudo O meu porto seguro Meu presente e futuro Meu presente e futuro Minha luz no escuro Minha luz no escuro Hahaha Minha luz no escuro Minha luz no escuro Tranquilo Minha luz no escuro inha